Saudações, concurseiros! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e estou aqui para ajudar você com probabilidade, estatística, computação e ciência de dados, se tudo isso interessa para você. Já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada do que rola aqui nesse canal. Nessa aula nós vamos trazer para você mais uma questão do Tribunal de Justiça do Piauí, concurso realizado pela banca IDECAM para estatístico. Vamos trazer para você aqui alguns aspectos referentes à probabilidade de Laplace, teorema da multiplicação, princípio multiplicativo. Vamos mostrar duas maneiras de resolver um mesmo problema, tá? Então, olha só, o que nós temos aqui? Temos uma situação em que numa academia trabalham dez instrutores, sendo seis mulheres e quatro homens, e em uma escala para trabalho aos domingos. Vão ser sorteados três funcionários para trabalhar aos domingos. O exercício quer saber qual é a probabilidade de que tenhamos duas mulheres e um homem sorteados aí para essa escala. Então, veja só, o primeiro aspecto que nós vamos abordar com você é o teorema da multiplicação de probabilidades. De que forma? Imagina que nós temos aqui, olha só, um sorteio sequencial onde nós vamos sortear homem ou mulher. Necessariamente, deveremos ter duas mulheres e um homem. Como que esse sorteio pode ocorrer? Veja só. Nós podemos ter aqui na primeira posição uma mulher, podemos aqui também, na segunda posição, ter uma mulher e um homem aqui na terceira posição. Como que se dá essa probabilidade? Teorema da multiplicação de probabilidades, o que nós fazemos? Olha só. Temos seis opções de mulheres dentre dez pessoas para esse sorteio. Essa pessoa sorteada na primeira etapa não poderá ser mais sorteadas. Então, agora imagina que eu tenho cinco mulheres dentre nove opções para esse sorteio. O que vai restar? Vai restar a opção de quatro homens para esse sorteio, que vai ser sorteado dentre oito pessoas restantes. Então, temos aí a primeira possibilidade para esse sorteio. Por quê? Poderemos também ter uma situação onde uma mulher é sorteada na primeira rodada. Temos um homem na segunda rodada e uma mulher aqui na terceira rodada. De tal sorte que a nossa probabilidade agora, olha só, ela vai ser o quê? Vai ser da mesma forma, seis dentre dez pessoas. Agora nós teremos o quê? Quatro possibilidades para homens. Já que já foi sorteada uma pessoa, vão restar nove pessoas. E aqui, cinco possibilidades dentre oito pessoas de serem sorteadas. Você já percebeu que podemos ter um homem aqui no primeiro sorteio, uma mulher no segundo sorteio e uma mulher no terceiro sorteio. De tal sorte que as probabilidades serão da seguinte forma, olha só. Podemos recorrer a dez homens dentre... Melhor dizendo, né? A quatro homens dentre dez possibilidades. Agora, necessariamente, devemos sortear uma mulher. Isso vai ser seis dentre nove pessoas restantes. E por fim, também uma mulher aqui na terceira opção. E isso aqui será o quê? Isso vai ser cinco dentre oito possibilidades. De toda sorte, o que fica claro para nós aí é que todas essas três probabilidades são essencialmente iguais em cada rodada. De tal sorte que a probabilidade que nós procuramos, a não ser da permutação que ocorre aqui entre esses termos, isso vai ser três vezes. Eu vou pegar aqui esse resultado, tá? Mas poderia pegar qualquer um deles. Três vezes o seis sobre dez, vezes o cinco sobre nove, e vezes o quatro sobre o oito. Simplificando essas frações, o que nós vamos chegar aí é ao resultado igual a meio, e equivale a cinquenta por cento. Esse resultado aparece aqui na opção D para você. O que eu quero destacar para você aqui, olha só. Princípio multiplicativo em cada uma das situações. Não podemos esquecer cada uma dessas possíveis situações. De tal sorte que se eu esquecer qualquer uma delas, eu não vou encontrar cinquenta por cento. O que também é importante aqui para você calcular essa probabilidade. Teorema da multiplicação de probabilidade. Cada rodada desse sorteio é independente da rodada anterior, eu faço apenas a multiplicação dessas probabilidades. Podemos ainda ter uma segunda maneira de resolver esse problema, que é combinar esses casos possíveis sobre os casos totais. uma definição clássica de probabilidade, uma probabilidade de Laplace. Nesse caso, o que eu vou fazer? Vou usar a combinação conjugada com o princípio multiplicativo. A probabilidade que nós vamos calcular é simplesmente o número de casos favoráveis ao evento em questão, sobre o número de casos possíveis. Como que nós fazemos aí essas continhas? Olha só. Isso vai ser a combinação. Devemos ter três elementos para essa escala. Formados por quê? Por dois homens, ou melhor dizendo, por duas mulheres e um homem. Então, olha só. Vamos combinar seis mulheres duas a duas. E cada uma dessas combinações podemos agregar um homem. Como temos quatro homens, pelo princípio multiplicativo, o número de casos favoráveis se dá dessa maneira que nós vemos aí. Qual seria, então, o número de casos totais? Seria a combinação dessas dez pessoas tomadas três a três, né? Sejam homens, mulheres e com um, dois ou três elementos aí do mesmo sexo. Se nós fizermos aí essa continha, olha só. Nós teremos seis fatorial, sobre dois fatorial, sobre quatro fatorial, vezes quatro. Tudo isso por dez fatorial, sobre três fatorial, vezes o sete fatorial. Realizando as simplificações. Da mesma maneira, você deve cair no valor meio. E isso aqui é 50%. Vou fazer aqui, tá? Esse seis fatorial vai ficar seis vezes o cinco, vezes o quatro fatorial, sobre o dois fatorial, que é dois, sobre o quatro fatorial, multiplicado por quatro. E esse denominador, já vou fazer aqui invertendo, tá? A gente vai ter três fatorial, vezes sete fatorial, e dez vezes nove, vezes oito, vezes sete fatorial. Agora, realizando as simplificações, temos aí, olha só. Seis vezes cinco sobre dois dá quinze. Aqui, posso até simplificar esse quatro com esse oito. Já fica aqui dois. O três fatorial é seis, né? Sobre dez vezes nove, vezes dois. Agora, realizando novamente a simplificação aqui por cinco, vai dar três. Aqui vai dar dois. Dois com seis, aqui fica três. Temos, então, três vezes três. Olha só, aqui é nove. Simplificando aqui, fica um meio. Então, eu espero que tudo isso tenha ficado claro para você. um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.